Enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Lucas 7, versículos 6 e 7. Aqui está uma técnica de tratamento em ausência, ou cura extrasensorial. É dito a você como orar por outro, ou enviar a sua palavra e curá-lo. Quando oramos por outra pessoa ou damos o que é chamado um tratamento mental ou espiritual, nós simplesmente corrigimos o que ouvimos e vemos em nossa mente sabendo e sentindo a liberdade, a saúde e a paz de espírito do outro. A sua palavra em linguagem bíblica é a sua profunda e sólida fé e convicção na resposta da presença curadora infinita à sua crença. Eis como enviamos a palavra para curar ou ajudar a outra pessoa. A primeira coisa que temos a fazer é pensar em tudo o que sabemos sobre Deus, como por exemplo, Deus é amor sem limites, harmonia absoluta, vida infinita, todo poderoso, todo bem-aventurança, o espírito onipotente vivo dentro de mim. Compreenda que não há nada a mudar senão o seu próprio pensamento. Não use força ou coerção mental de qualquer espécie. Largue-se, relaxe, compreenda que você é um canal ressuscitando a saúde e harmonia do infinito do invisível para o visível. Quando orar por outra pessoa, afirme tranquilamente. Deus é a única presença e poder. Eu afirmo. Sinto e sei que o poder animador, curativo e fortalecedor da presença curadora infinita está fluindo através de fulano, fazendo-o ficar são. Sereno e perfeito. Afirmo e sei que a harmonia, a beleza e a vida de Deus estão agora sendo manifestadas como força, paz, vitalidade, beleza, saúde e ação correta. Sinta a verdade do que afirma. E quando tiver uma clara compreensão disso, o estado de doença se dissolverá na luz do amor de Deus. A prova da sua fé e confiança é um estado mental de repouso e serenidade. Mantenha o espírito sereno e ore de novo pela pessoa quando se sentir guiado para fazê-lo. Gradualmente você formará um estado de mente condicionado e nascerá um novo dia e todas as sombras se dissiparão.